Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos gravar mais um vídeo aqui do canal série vlogs e variedades, o Diego está aqui, o Diego lá no fundo, a Elisa está vendo os desenhos dela, hoje é sábado, dia 22 de abril de 2023, pessoal, se inscreve no canal e compartilhe os vídeos, assista lá os vídeos também da Maria Silva, mãe da Elisa, o canal dela lá está bombando também, beleza, então vou aproveitar aqui para passar nesse sábado aqui para pedir o apoio de vocês, para se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, não deixe de curtir, compartilhar também nos grupos aí do WhatsApp e dá uma força para a gente, para a gente completar as 4 mil horas, porque está difícil, está difícil, está difícil, não completa de jeito nenhum, e a gente completando as 4 mil horas, ficaria muito feliz, muito contente, porque a gente completando as 4 mil horas, vai mandar ativar o canal, dá mais ânimo, para a gente gravar mais e mais vídeos, para pôr vídeo aí para vocês, beleza, hoje é um vídeo pequeno, fazendo um vídeo pequeno aqui para mostrar uma jantinha para a minha esposa Maria de Lourdes, Maria, a mãe da Elisa, está fazendo aqui para nós, vou mostrar para quem não conhece a Elisa, a minha esposa, por certeza conhece o canal dela lá, você que é inscrito no meu canal, deve ser inscrito no canal dela também, vou mostrar o Diego também, está aqui vendo os desenhos também no celular, aí ó, aí ó, a Elisa está aí, sossegada, vendo os vídeos dela aí, ó, olha o que ela gosta, não pode achar muito, porque senão dá direito autoral, aí já viu, né, a Lilisa, oi Lilisa, dá oi papai, assim, oi gente, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi pessoal, oi, 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 o Batata frita, macarrão, arroz e arroz da carne. Não tem carne hoje não. Nem linguiça, nada. Só batata frita hoje. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o feijão. Feijãozinho. Aqui, a batata está fritando aqui ó. Olha aí ó, está fritando. Pão demais. Macarrãozinho com cebola. Com batatinha né. Aqui é simples. Nossa jantinha aqui é coisa simples. Mas, graças a Deus nós temos o que comer. Não tem muita gente que não tem nem o que comer. Aqui morou na roça. Aqui o trem é bruto. Aqui o sistema é bruto, é roça. Repara o vidro sujo. Que não que a menina põe a mão que sobe no sofá. Aqui ó. Fica em pé aqui ó. Isso, põe a mão que suja o vidro tudo. E bagunça a casa tudo também. Quem que bagunça? Quem? Essa daqui ó. Bagunça tudo. Né? Cabecinho. Beleza pô. Então tá bom. Então esse foi o vídeo de hoje. Agradecer você que ficou com a gente até agora. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. E uma ótima noite. Uma ótima tarde. Ótima manhã. Ótimo dia para todos. Não sei que horas você está vendo o vídeo aí. Grande abraço. Tchau. Fui.